Hoje eu fiz uma gelatina, ó, gelatina de sabor abacaxi, dissolvi na água quente, depois na água gelada e piquei abacaxi. Olha como que ficou. Fiz assim, ó. Agora tá molinho, ó, que vocês estão vendo tá molinho. Vou pôr na geladeira e vou deixar ela gelar por volta de uma hora e meia, duas horas, pra ver se vai ficar deliciosa. Enquanto a gelatina vai endurecendo lá, eu vou lavar essa louça aqui, meu povo. Eu gosto de um pouquinho de louça a mais. Ainda vou passar roupa ainda hoje. Ai, ai, mas tem que passar, né? Ai, gente, hoje, meu povo, eu tô um pouquinho melhor. Hoje eu tô 45% melhor. Porque desde sábado eu tô ruim da senusite. Misericórdia. Mas fiquei ruim. Eu não conseguia nem comer. Mas nem comer nada, nada, nada. Até a água me faz mal. Mas hoje eu consegui comer um pouquinho. E bola pra frente, né? Porque não tem outro jeito. Mas, meu povo, dá em jogo. Dá dor de cabeça. A face fica todinha. Sabe, doendo, 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 doendo. Dá vontade de tacar a cabeça na parede. De tanto que dói. Mas dói, mas dói. E o médico falou, sim, que não tem cura. Aí eu vou na base dos remédios, né? Vou fazer muito chá também pra ajudar. Mas meu rosto ficou muito inchado. Mas muito mesmo. E olha... Eu vou falar aqui pra vocês até a tarde todinha. Mas uma boa tarde, uma ótima quarta-feira pra vocês, tá bom? Eu vou continuando aqui. Já volto, já. Gente, quem tem cenuzite, meu povo, se alguém tem cenuzite, aí comente. O que que vocês fazem pra passar cenuzite? Eu fico, eu tô desde sábado, né? Ó, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Cinco dias. Desse jeito. A fome passa. A boca fica amarga. E o pior de tudo, sabe o que que é? É a dor de cabeça. Misericórdia. Olha, ninguém merece não viver com dor. Foi cinco dias, desde sábado, com essa dor de cabeça. Nada, 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 nada passava. Ai, ai. Mas a vida segue, né? E hoje tem que cuidar. Tem que cuidar, porque senão... A carne vai ficar tudo bagunçada. A carne vai ficar tudo bagunçada. Lousa limpa. Lousa limpa. E a limpa. E agora, vamos pro fogão. Agora, vamos pro fogão. Ai, o fogão tá sujo. E agora, vamos pro fogão. A coisa que eu mais detesto é fritura. É fritar. Fritou. Ai, ai o fogão suja todo. Não tem jeito. Não tem jeito. A gordura... Pula pra tudo quanto é lugar. Olha, meu vidro tá tudo sujo de gordura. Porque eu fiz torresmo. E eu tiro a gordura do torresmo pra cozinhar, né? Que é mais saudável do que o óleo. Porque o óleo mata mesmo. Ele deixa uma gordura no fígado, no organismo. Então, a do porco é mais leve. Tem. E aí... Eu vou fazer uma gordura no fígado. Finalizando meu fogãozinho. Quando eu tiver bem menorzinho, aí eu vou dar uma limpada dele mais, mais profundo. Mas agora eu não tô animada pra limpar mais assim, muito profundo não. Aqui é cozinhar num fogão sujo. Ai, ai, é ruim. Ele tá limpinho, tirou toda a gordura. Aí eu fiz uma vitamina de banana. Mamão e coloquei iogurte feito em casa, do natural mesmo, do bichinho. Sabe aquele bichinho que empresta uma couve-flor? Então, daquele lá que eu coloquei. Um pouquinho de açúcar. Acho que é delerado, né? Que fala. Não sei como é que chama isso aqui. Esse aqui, meu povo. É esse aqui, ó. Que eu uso esse açúcar aqui, que é mais melhor pra mim. Fogão limpo, ó. Agora, pronto, ó. Fogão limpinho. Aí eu coloquei esse paninho aqui também. Ai, que bonitinho esse paninho. Eu gosto dele. Ele é bem bordadinho. Quando eu comprei ele, eu paguei 10 reais. É de uma senhorinha aqui na rua de casa. Mas ele é bonitinho, né? Deixa eu lavar meu liquidificador. Eu fiz a vitamina nele. Antes de lavar. Deixa eu deixar muito também. Ele fica... A gruta. Coloquei uns vídeos um pouco aí. Não de limpando a minha casa, porque não tava boa também. Aí a gente não tem ânimo, né? Pra gravar. Mas estou voltando, tá? Aos pouquinhos a gente vai voltando. Aos pouquinhos a gente vai baixar. Aos pouquinhos a gente vai baixar. Aos pouquinhos eupa. Mas não, não. Aos pouquinhos. Quando você tá lá,, vai. Pronto, medicador lavado, fogão limpo, nossa limpa. Ai, esqueci de acender a luz. Mas deu pra vocês verem. Eu esqueci dessa ideia a luz. Esse aqui são meus temperinhos. Vou dar só uma limpadinha dali. Deixa eu mostrar aqui, meu povo. Ó, esse aqui eu comprei, é himbisco. Vou fazer um chazinho pra tomar. Esse aqui é meu orégano. E esse daqui eu... Esqueci o nome. Não lembro, aí eu falo. E esse aqui é meu bicarbonato. Então, esses são meus temperinhos. Que eu uso pra pôr na comida, na carne. Eu gosto muito, muito. Ah, lembrei. É loiro. É loiro, gente. É meu loiro. O loiro é muito bom. Prontinho. Limpinho. E aqui tá. Tudo arrumadinho, limpinho. Essa aqui é minha Ifrer. Meu litificador. E esse daqui é meu espremer laranja. E aqui tá arrumadinho. Vamos pro quarto. A minha vitamina aqui, que eu fiz. Ó, que gostoso. Iogurte com mamão e banana. Ai, gente, é uma delícia. Muito bom. Vocês querem um pouquinho? Ó, vou jogar fora. Isso aqui também, meu povo. Fala que lindo. Olha que lindo esse aqui também, esse pane de prato que eu comprei. Oi. Obrigado. E olha quem tá aqui, ó. Vai de pertinho. Aí vocês vêem ela dormindo. Ela é minha companheira pra tudo. E ela tá ali, ó. Dormindo. Essa é minha cachorra latida. Gente, dá uma olhada na bolinha da Akira. Meu marido trouxe pra ela tem duas semanas. Tava inteira. Mas aqui tinha um monte de bolinha assim pequenininha. Ela roeu tudo. Ó. Ela ama isso daí. Essa bolinha. Aí ela fica assim, ó. Pra eu poder brincar com ela. Tá vendo? Ó. Vou jogar a bolinha lá. Vocês vão ver. Pera aí, Akira. Pera aí. Sai. E ela vai lá e pega. Aí ela traz aqui pra mim, pra eu brincar com ela. Mas só que agora eu não tenho tempo. Akira. Agora a mamãe está trabalhando. E ela lá e pega a bolinha na boca, gente. Sério. Ela lá e pega a bolinha na boca. E aí, olha敲mer. E aí, tchau. E aí, derramei até água. Eu derramei, né, filha? Ai, acabei derramando água. E ela tem essa outra bolinha aqui, ó. A bolinha dela bagunça e brincar também. E aí, eu derramei até água. 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 Eu derramei até água. E aí, 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 eu derramei até água. E no banheiro, ontem eu já limpei, ontem eu já lavei, deixa eu não passar só um, um óbvio. Eu não tô brincando com nada. Eu não tô brincando com nada. Solta aqui, solta, solta, solta. E é assim, vou limpando a casa e a dona Kira, olha, ela até arrancou, olha o que ela fez no meu golpe. Ela arranca, aqui, né? Prontinho. Eu também acho que tá limpando tudo. E aqui tá limpando também. Banheiro limpo, tudo limpinho. Tá limpando também. 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 Bom, chegou que já tá dando 30 minutos, meu povo. Obrigada, agradeço a vocês de assistirem o meu vídeo e serem meus inscritos. E vamos ver, né? Se eu consigo mais. Compartilhe, inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe seu like, tá bom? E agora eu vou tomar minha vitamina porque eu terminei todo o serviço e tô cansada. Amor, quem que é? Quem que é? Hum, que delícia. E ela tá lavado porque aqui é o caminho da escola. É a rua. Da minha casa, na escola, é cinco minutos. Então, ela fica... Ela escuta as crianças passando. E é pessoas que moram que também vai passando. O cavalo, o cachorro. E ela fica brava. Ela atinta. Um beijo pra vocês. Ficam com Deus. Uma ótima quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Voltei. É só pra lavar o copo, só. Pra lavar o copo, já deixa lavadinho. Tchau, tchau. Tchau.